A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde. Às quintas-feiras, à meia-noite. E aos domingos, às onze horas da noite. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Irmão José Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação do que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Irmão José Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Estamos começando o nosso programa Entrevistando Daniel Simões do Vale Graduado e Mestre em História Professor, trabalhador no Centro Espírita Estudantes da Verdade em Mesquita Participa da Coordenação da FLEM Feira do Livro Espírita de Mesquita E hoje fará a divulgação da FLEM E do trabalho do autor homenageado Nesta edição da Feira de Livros Então vamos lá, conosco os companheiros José Carlos Leal E Daniel Simões do Vale Suas saudações aos nossos amigos ouvintes Professor A família Paz e Bem, meus melhores respeitos Esse programa que agora começa Se chama Uma Bandeira para o Futuro É a criação do Newton Leal Está melhorando devagarinho Acho que há algum tempo à frente Ele estará conosco aqui Mas vamos voltar à nossa questão Ele é um programa de divulgação Divulgação é uma palavra muito comum Muito usada Mas que poucos sabem o seu sentido O significado dessa palavra Quando o Romano falava em vulgo Ele falava em uma forma de povo Mais baixo do que o Pópolos O Pópolos era o povo mais elegante Era o povo melhorzinho A classe C E o vulgo seria mais forte de classe E Daí quando a gente fala em vulgo Sempre a gente tem uma conotação negativa Fulano é vulgar Essa expressão é vulgar Não é? Mas no fundo a ideia de divulgação É exatamente isso Levar para o vulgo Para o povo Para a massa Ideias Informações Conhecimentos Essa é a proposta deste programa E agora em Mesquita Que é um bairro Antes de Nilópolis É Depois Entre Nilópolis e Nova Iguaçu Com isso um pouco bem por ali Mas não tanto quanto O nosso entrevistado O Daniel Então o Daniel Com o grupo dele lá de Mesquita Estão levando A realização Um evento já antigo Que é a Feira de Livros Não é isso mesmo? Isso A gente está no nosso quinto ano Agora Quinto ano já não é tão novo assim Já tem alguma experiência Para fazer o evento Inclusive E vai haver agora Um evento Da chamada Feira do Livro Espírita Que o João Prado O João Prado é aquele que veio aqui Falou poesia para a gente O João Prado é um grande poeta Talvez em outro país Ou em outra situação Ele fosse mais reconhecido Porque de fato ele é muito bom Infelizmente Para ele, acredito O Brasil não valoriza muito a poesia Ela gosta mais da prosa Do que da poesia Então Voltando à nossa questão O Daniel vem aqui conversar conosco Sobre esse evento Sobre o que vai acontecer por lá Sobre como chegar lá Enfim Ele vai levar para vocês Uma ideia clara do evento E também citar Para contar para vocês De que maneira vocês podem Influir Vocês podem Se aproximar do evento E gozá-lo Do melhor modo possível Minha fala É só essa hoje E vamos deixar com a Fátima O prosseguimento do programa Bom Então eu vou passar Para o Daniel Fazer então a primeira A saudação Para os ouvintes Boa tarde A quem nos escuta A noite Boa noite Aos queridos ouvintes Da emissora da Fraternidade É um grande prazer Estar aqui novamente Nesse programa Fazendo a divulgação Da Flam E espero que A gente possa Transmitir a mensagem Da melhor maneira possível E que aqueles Que estão nos ouvindo Possam Depois compartilhar isso Com seus amigos Com seus conhecidos Com parentes Para a gente multiplicar Essa mensagem Então Como o Daniel falou Já tem cinco anos Ele veio ano passado Aqui Se eu não me engano Foi ano passado Foi sim Então Ele veio também Falar sobre essa Feira do livro E Esse ano Vai ter algo assim Bem especial Então por isso Que a gente Além de estar divulgando A feira A gente quer falar Sobre esse algo especial Então vamos começar A relembrar Já que a gente falou No ano passado Mas para relembrar Como surgiu E qual a importância Também Dessa feira de livros A feira Ela surgiu Em 2015 A gente pensou No projeto No ano anterior E conseguiu Executar Em 2015 Mesquita Já tinha uma Tradição de divulgação Do livro espírita No espaço público Como a banca E a gente Depois de um tempo A gente não conseguiu Manter essa atividade E existia Sempre uma Ansiedade Um querer Muito forte De retomar Essa divulgação Do livro Espírita E do espiritismo Em praça pública E daí Veio a ideia De seguir Na tradição Que a gente já tem No movimento De outras cidades Que realizam Esse tipo de trabalho Com excelência A gente realizar Uma feira Do livro espírita E com Só que a gente Foi pensando Nesses cinco anos A gente foi amadurecendo A nossa proposta E trabalhando O evento Para muito mais Do que o dia Do evento Mas Fazendo a FLEM Acontecer Meses antes Rodar Diferentes Lugares Motivar As pessoas No centro espírita Então hoje A gente realiza O evento Que é de um dia Na praça Mas Em outros espaços Esse evento Já está rolando Na verdade Vai ser dia Vai ser dia Primeiro de junho A atividade Na praça Mas ele já está Acontecendo Nas instituições Espíritas De mesquita E como é que acontece Isso nas instituições Espíritas A gente Desde o primeiro ano A gente começou Um trabalho Com a infância Então Uma preocupação Muito grande Um dos focos Da FLEM É formar O público Leitor E aí O nosso foco Em especial São as crianças E os jovens Então Logo na primeira edição A gente procurou Visitar as instituições De mesquita Que tem trabalho Com a infância Para divulgar o evento E nos últimos anos A gente só foi Aprimorando Esse trabalho Então Por exemplo Ontem Mesmo A equipe Que é responsável Por esse trabalho Com as infâncias Que é a equipe Do espaço infantil Eles tiveram Numa das instituições De mesquita Que é a Casa De Cultura Espírita Em que lá Eles tem Uma atividade Que atende 40 crianças Na evangelização De diferentes faixas Etárias Então foram evangelizadores Lá Fazer um trabalho De divulgação Da FLEM Mas de que maneira A gente foi E levou Para essas crianças Os poemas E atividades Relacionadas Ao nosso homenageado Que é o João Prado Então A FLEM Não é só A gente chamar As pessoas Vai lá Que a gente Vai fazer Uma homenagem Ao João Prado Não A gente Quando a gente Escolhe O nosso homenageado A gente se esforça Ao máximo Para divulgar A obra Desse homenageado Para explorar Essa obra E com todas As faixas etárias Tanto com A infância Como com os jovens E também Com os adultos Então Nesses dois meses Desde o mês De abril A gente está Com palestras Nas instituições Espíritas Em que a gente Lançou para alguns Expositores de Mesquita O seguinte desafio Monte uma palestra Sobre determinado Tema doutrinário Utilizando a obra De João Prado Então a gente teve um companheiro O Marcos Vinicius Que pegou Um poema Do João Prado Que é a roda Que fala da roda gigante Lindo por sinal E ele foi falar A luz Do espiritismo Como que O João Prado Ele traz Os ensinamentos Doutrinários Através da sua poesia E E o trabalho Do João A gente vai poder falar Aqui Ele O João tem Uma sensibilidade Enorme Porque Ele fala De espiritismo De uma maneira Simples Objetiva Sutil E que toca Os nossos corações E sempre Por exemplo Pode ser feito Se ter realizado Aquele Poesia Sei lá Dez anos atrás Mas ela sempre é atual Porque o que ele coloca Ali É como se ele tivesse Feito naquele momento Porque o que vai acontecendo A gente olha Ele escuta Ele falando A gente escuta Puxa vida Parece que ele está falando Isso para alguém Aqui agora É interessante isso Muito legal mesmo Bom Então Quer falar Professor Perguntar alguma coisa Comentar Só um lembrante Sobre o que você está falando Você acabou de dizer Essa questão De que A literatura Não está marcada Num tempo fechado Que ela se expande Que ela prossegue assim Eu tenho uma experiência Muito interessante Disso Acho que já contei aqui Mas vale a pena repetir Por causa do contexto atual Eu lecionava Na Gama Filho Literatura grega Eu era professor De poética grega E literatura grega E na época Eu dava um curso Sobre Homero Homero é O maior poeta Que o ocidente Produziu E responsável Por toda a história Da literatura universal Os temas que ele utilizou Até hoje são utilizados E eu tinha que fazer Nessa aula Tinha que acabar A Ilíada A Ilíada Acaba exatamente Com a morte de Heitor Heitor é o herói Do poema Da parte Dos troianos Da parte dos gregos Aquiles E eu Descrevia Essa morte Que é o momento Em que o pai De Heitor Vai buscar O cadáver dele E vai pedir Ao seu matador Que devolva O cadáver do filho O nome desse homem Era Primo Rei de Troia E eu descrevi E de repente Uma menina Ficou aborrecida Ficou pelo menos Ficou contrastada Tocada Professor para Eu não vim aqui Para chorar Eu vim para estudar Eu digo Eu sei Minha filha Ela estava chorando Por uma história Que passou Há dois mil anos Será que passou Essa é a questão Da literatura Ela não fala Para o momento Ela fala Para o homem E o homem Ele tem valores Que vem Desde as primeiras Encarnações Na terra Então a literatura Conserva isso Então quando João Prado Está falando disso Ele está falando Como um aedo grego Como um poeta grego Como um poeta latino Enfim Ele toca As pessoas Por quê? Porque ele toca Na relação Humana No cerne do homem Que é a sua humanidade E isso não tem tempo De ser fora do tempo Daí o João Prado Ter tido Essa observação sua É só isso Isso mesmo Então Aí você No caso Faz parte da coordenação Tem outras pessoas Envolvidas com você? Nós somos uma Uma bela equipe É Cada um Responsável Por uma Uma área Né Se a gente fosse citar Nomes aqui Aí às vezes Pode sempre esquecer O nome de alguém Mas nós somos hoje Na coordenação do evento Em torno de umas 10 pessoas E a gente conta Com a colaboração Dos trabalhadores Não só de Mesquita Mas de outras cidades vizinhas Né E aí Aí eu faço questão De citar Né A gente tem uma Uma importante instituição Da nossa região De Nova Iguaçu Que é a cidade vizinha Que é o Centro Espírita Fé Esperança e Caridade Que é uma instituição Que os trabalhadores Chegam muito junto Conosco Porque uma das atividades Da FLEM No dia do evento É quando a gente monta Uma estrutura Né Na praça Né Com tendas Com palco Né Com a parte de exposição A gente vê a necessidade De se a gente vai passar O dia todo aqui Né Da manhã Até o final da tarde A gente tem que ter lanche A gente tem que ter o almoço Então esses trabalhadores Né Esses companheiros Do Fé Esperança e Caridade Junto com Trabalhadores de Mesquita Eles se unem Para fazer um almoço Né E a gente serve na praça Por volta de 250 Refeições Tem também Uma Uma outra Empresa Parceira Canto de Mesa Que Doa todo ano Para a gente Né 50 porções De Inhoque Uma massa Deliciosa Uma massa Caseira E Eles Ajudam a gente E toda a renda Do almoço Ela é em prol Do Abrigo Lugiscol Que é uma instituição De Nova Iguaçu Que atende Né Em especial Né Idosos Né Que abriga Esse idosos Hoje lá a gente tem Por volta de Uns 50 60 Pessoas abrigadas Sendo atendidas Sendo assistidas Nessa instituição Então para a nossa alegria É muito bacana Que nós somos 10 na coordenação Só que Trabalhadores Volvidos Direto e Indiretamente Indiretamente Nesse trabalho A gente tem aí 60 70 pessoas Trabalhando para a realização Desse evento Muito legal É bem interessante Porque Para fazer um evento Desse Você disse Que precisa Que vale a pena Até Chamar atenção Que você disse Que anteriormente Dois meses antes Praticamente Você começa Esse trabalho E para isso Também precisa De participação Das casas espíritas Para que eles Possam colocar Nos seus temas Da evangelização Dos estudos Das palestras As questões Do homenageado Então Como é que você faz Você faz um trabalho Com essas casas Vocês vão lá E eles vão também Participar da FLEM Nós O evento Ele é um evento Do Do Conselho Espírita De Unificação De Mesquita O 11º SEU Que está ligado A CERJ Então O evento Ele é um evento Promovido Pelo Pelo SEU Então logo Não seria possível Fazer esse evento Sem Toda a colaboração Das instituições Sem essa parceria E essa parceria Ela se dá Em diferentes maneiras Tanto nos trabalhadores Que se envolvem Nas instituições Que abrem O seu espaço E fazem Essa parceria Para acolher A gente Nas reuniões De planejamento Que a gente tem que fazer Para receber Os evangelizadores Tanto de infância E juventude Que organizam O seu planejamento Para que a gente Possa estar lá Fazendo esse trabalho Por exemplo No dia 18 e 19 A gente vai ter No dia 18 A gente tem Um pré-evento Da FLAM Reunindo Os jovens Focado nos jovens No dia 19 A gente já tem Um trabalho Numa das mocidades E que a gente tem Um companheiro Um coordenador De uma mocidade Está indo visitar A outra Para fazer Uma divulgação Da FLAM Então a gente tem Buscado fazer Esse trabalho De integração As pessoas Têm colaborado Colaborado bastante E o mais bonito Da FLAM Eu sempre falo Que não é O dia 1º de junho O 1º de junho Vai ser a culminância De um projeto Mas esse dia a dia Que a gente tem Das parcerias Que vão sendo construídas E são muitos relatos Bonitos Que a gente tem Uma A gente teve Uma primeira reunião De trabalhadores Há mais ou menos Um mês Da atrás E todo ano Graças a Deus A gente tem Pessoas que Estão no trabalho Já desde a primeira edição E que chegam junto E todo ano Aparece gente nova E nessa reunião Teve uma pessoa Que apareceu E a gente fez Uma dinâmica inicial E ela foi falar Olha Eu Esse ano Vim participar Da FLAM Porque Eu vi Que o homenageado Era o João Prado Então Se vão homenagear O João Prado Eu tenho Que Trabalhar E pegando Um pouco O gancho Do que o professor José Carlos Falou Ela A vida dela Foi muito Transformada Pelos versos Do João Prado Ela não Desde Desde nova Quando eu Ouvia o João Prado Os versos dele Me mobilizava muito Me sensibilizava muito Então quando veio O evento O João Prado Ela Não Então eu tenho Que trabalhar Nesse evento Então esse é um Exemplo Entre outros tantos Que a gente Fica Muito feliz De ver que O evento Vai se construindo Aos poucos As pessoas vão Se motivando Vão se mobilizando E é interessante Que normalmente Quando se faz um projeto A gente quer Também homenagear alguém Nem sempre Aquele alguém Que a gente homenageia De repente É daquele local Que está acontecendo E o João Eu não sei Se ele nasceu Em Mesquita Mas eu sei Que ele vive Em Mesquita Então é uma coisa Muito interessante Que está pegando Tipo assim O cara da casa Mesmo Ele é de lá E aí o pessoal Que o conhece De repente Deve estar Super feliz De estar participando Porque poxa É conhecido Ele já vai Em alguns lugares Não só ali Ele vai em outros lugares Mas assim O pessoal conhece A fundo Aquele trabalho dele Como você falou Ele é bem sensível E é legal A gente Ter a oportunidade De justamente Homenagear Alguém Que está trabalhando Dessa maneira Porque as vezes Como você falou Através do que ele faz Ele conseguiu Auxiliar alguém Dentre tantos Como também Alguém que faz Através da música Enfim Qualquer arte E aí Isso é muito bacana Aí eu queria saber Com você o seguinte Também Você falou Que tem Foi até em off Que você falou Sobre Um parente dele Com relação A Até Botou como A musicalidade No que No que Ele já escreveu Conta um pouquinho Para a gente Sobre isso O A gente A gente começou A fazer Escolher O homenageado Essa é a terceira edição Que a gente opta Por homenagear Alguém na Flam Numa primeira edição Foi a escritora Kate Portela Ano passado Foi o cantor E compositor Júnior Vidal E ambos Não são De mesquita Diga-se Passagem Não são Nem da Baixada Da Baixada Fluminense E esse ano A gente estava lá Na Ou melhor Ano passado A gente estava pensando E aí Para o ano que vem Quem a gente vai Tudo Então a gente tinha Duas possibilidades E Uma delas Era João Prado E as coisas foram Surgindo assim Aos poucos Confirmando que Essa seria A melhor opção A gente Pensou Teve essa ideia Inicialmente E aí Foram assim Alguns Sinais Um Foi que O Glaucio Cardoso Que a gente Estava falando Dele aqui em off Que é um poeta De mesquita Ele No ano passado Ele Estava falando Ele Daniel Eu vou fazer Um documentário Sobre o João Prado Pô Que bacana Fazer Esse registro Do João É muito importante Aí tem Um outro grupo De Teatro Que é o Crisálida Que ano Passado Eles estão Montando Um espetáculo A partir de Um poema Do João Prado Seca Então eles pegaram Um poema Leram Discutiram Tudo E eles estão Estão criando Um espetáculo Só a partir De um poema E conversando Conversando com Conversando Com outro Até que um dia Eu conversei Com um casal Amigo Que é a Ana Paula E o Daniel Prado E o Daniel Prado É sobrinho do João Aí eu falando Com eles Não A gente está pensando Aí vendo Do João Ser o homenageado Da Flam Aí eles Poxa A gente Tava com A gente tem um projeto De fazer um musical Com os poemas Do João Prado Gente Como que é Essa história aí Ele Não Então o livro Virei Criança Que é um livro Do João Prado Que tem poemas Que vão falar Do universo Infantil Ele A gente O Daniel Começou a musicalizar Musicalizou dois E a gente estava pensando Em fazer um show Com os poemas Eu Poxa Olha só Então as coisas Estão se encaminhando Aí E a gente tem Uma outra companheira De mesquita Muito querida A Ana Maria Que a gente conhece Como Tia Ana Que há tempos atrás Ela também fez Uma esquete A partir de Um poema Do João Que é O Bêbado E o Anjo da Guarda Que é um poema Fabuloso Aí a gente Não Então Vambora Homenagear o Filho da Terra O João Na verdade Ele não é Ele não é Nascido em Mesquita Mas ele foi Para Mesquita Com cinco anos de idade E você vai continuar Falando daqui a pouco Porque agora Nós vamos A um pequeno intervalo E voltaremos Já já Programa Uma bandeira Para o futuro Programa Uma bandeira Para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Com as notícias E acontecimentos Do movimento espírita Apresentação Newton Leal Este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às quatro horas Da tarde E reprisado Às quintas-feiras À meia-noite E aos domingos Às vinte e três horas Envie suas sugestões Por e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto am Ponto br Estamos de volta Para darmos Prosseguimento Ao nosso programa Entrevistando Daniel Simões Do Vale Graduado Mestre em História Professor Atua como Evangelizador De Juventude No Centro Espírita Estudantes da Verdade Em Mesquita E também Participa Da coordenação Da FLEM Feira do Livro Espírita De Mesquita E ele está Ele vai continuar Falando conosco Sobre esse grande evento Em Mesquita Que é a FLEM E ele havia falado Na primeira parte Do programa Estava ali Falando sobre os sinais Que ele obteve Para poder realmente Pensar Quem será o homenageado Dessa vez E aí agora Ele vai concluir O assunto Que ele estava mostrando Para a gente Poxa Veio os sinais todos E aí Vamos lá O que você pode falar mais E aí a gente Decidiu Diante de tantos sinais Que estava na hora De a gente Homenagear um filho da terra Eu falava que o João Ele não nasceu Em Mesquita Na cidade de Mesquita Mas Ele foi muito novo Com 5 anos De idade Então ele se criou Viveu ali Constituiu família Até hoje Ele mora em Mesquita Ele completou agora 77 anos E E para nós Do movimento espírita De Mesquita O João é uma figura Muito Muito singular Muito importante Porque São várias Várias gerações Que tiveram contato Com a poesia No movimento espírita Através do João Porque o João Porque o João Sempre muito solícito Ele Roda Todas as instituições Que fazem convite João Vem aqui Abrir uma Semana espírita E declamar Alguns poemas Está lá o João E ao contrário do que Hoje em dia É muito comum A gente vê Alguns poetas Acanhados Que ele escreve Os versos Mas ele Não gosta de ler Não gosta de declamar Antes de ser poeta Em si O João Prado Desde cedo Ele era declamador Então A A vertente poética Dele Veio Depois do prazer Dele De declamar Ler poemas Declamar poemas Em saraus E aí Depois que ele Teve A iniciativa De começar A escrever Os próprios versos Mas antes Ele tinha já Essa pegada De declamador E quem já ouviu João Declamando Poesia Sabe O que é a potência Daquele Senhor De 77 anos No palco O João agora Ele está com algumas Questões de saúde A perna Que não ajuda tanto Mas a gente Nas últimas Esse ano Acho que ele está Assim energizado Que A gente até Até Brinquei com ele Que teve uma apresentação Recente Que ele fez Um número Junto com a esposa Dele Junto com Familiares Que até Dançar no palco Ele estava dançando João Como que é isso É esse palco É esse trabalho Que te encanta Te dar tanta energia Para você Até ficar Dançando No palco Então a gente É muito grato Por tudo isso E O objetivo Maior Desse Ao escolher O João Prado É mostrar É mostrar Essa gratidão E também Como Esses poemas Que já nos tocaram Tanto Eles também Podem tocar Outras pessoas A gente fez até Uma seleção De alguns versos De alguns Poemas Do Do João Aí tem um trecho Por exemplo De um dos poemas Quem quiser felicidade Quem aprende Andar sorrindo Busca um céu supremo E lindo Se entende De cativar Então todos os poemas Do João Eles são para jogar A gente lá Para cima Para mostrar Essa potência divina Que a gente tem Dentro de nós Só que ele faz isso Com muita simplicidade Falando de coisas Do cotidiano Tem um Outro verso De um outro poema Que ele diz Amigo Não é aquele Que canta contigo Na hora da festa Mas o que faz parceria Na hora do pranto Então ele vai falar De coisas Do nosso cotidiano Das dificuldades Que a gente tem E como a gente Pode reverter Esse quadro Em tempos De depressão Suicídio E de tantas Mazelas Que a gente tem Vivenciado A poesia do João Eu acho que é Um bom Um bom remédio Conseguir enxergar No que é ruim O lado bom da história Eu estava aqui Observando Que você comentou No início do programa Que como eu falei O Daniel Ele também faz parte Da evangelização Da juventude E ao mesmo tempo Ele comentou Que há o trabalho Nas outras casas espíritas Com a juventude Aproveitando Os poemas Do João Quer dizer Esse trabalho Está sendo desenvolvido Antes da feira Tem também Os trabalhadores Que vão dar a palestra Também em cima disso Então é uma coisa interessante Porque o João Quando veio aqui Também ele comentou Que ele começou A escrever Também na época Da evangelização dele Quando ele era Evangelizando De uma certa forma Então tudo isso A gente ia observar Como que é integrado Como é que é importante A evangelização E como é importante Também Ligar ela A parte da arte E aproveitar O que tem de melhor Na gente Quer dizer Nossos talentos E jogar para fora Quer dizer Ele Assim Ele aproveitou Naquele momento Que ele era evangelizando Ele começou A escrever E ele também colocou Que na época Ele começou a escrever Muita coisa ruim Que ele realmente Não quis nem colocar Para ninguém Porque Ele se achava feio Ele se achava horroroso Ele se achava tudo Que era ruim Até que ele acordou Para mostrar Isso que você acabou de falar Que tem que Pelo contrário Tem que mostrar O que é bom O que é belo O que tem que ser para cima Então ele fica muito feliz De estar realmente colocando O astral para o pessoal Para sair Então isso aí gente Eu só estou fazendo Esse lembrete Para a gente observar O quanto a gente tem que trabalhar O quanto a gente tem que aproveitar Nossos talentos E levar para o outro E aí aproveitando agora Esse gancho Vamos falar Quando realmente será Onde será O que eu tenho que fazer Para chegar Enfim Fala tudo aí E lembrar que também Me lembro que no ano passado Foi comentado Que há também exposições Há leituras Não é isso? Para eles participarem Crianças, jovens Você por favor Fale para chamar a atenção Porque vale a pena A FLEM vai ocorrer No dia 1º de junho É um sábado A abertura do evento É às 10 horas da manhã E o evento ocorre Numa praça pública É um local de fácil acesso É um evento gratuito E a praça da Telemar Ou a praça João Luiz do Nascimento Ela fica do lado da estação ferroviária De Mesquita Então fácil acesso As pessoas podem chegar de trem Podem chegar de ônibus A gente tem várias empresas de ônibus Que várias linhas de ônibus Que passam pela praça Hoje em dia a gente tem A possibilidade do Uber da vida Dessas opções Então a praça Ela fica muito bem localizada Num local tranquilo e acolhedor Até por isso que a gente escolheu É uma praça muito arborizada Onde as pessoas no final da tarde Onde a população se reúne As pessoas vão ali pra lanchar Pra levar as crianças pra brincar Tem aqueles parquinhos pra criança Então lá nessa praça A gente monta uma estrutura Daniel, mas olha só Estava em casa Começou a chover Não vou lá pra Flém Mesquita A gente monta lá uma estrutura Toda de tendas Uma área coberta São 500 metros quadrados Tudo de área coberta Então a chuva Não vai ser o impedimento Pra você estar lá Curtindo o evento A gente além da exposição E venda dos livros A gente tem uma programação De atividade A proposta da Flém É ser um evento cultural Pra toda a família Então na hora da gente Montar a nossa programação A gente sempre pensa assim Alguma coisa que possa Atrair o público adulto Alguma coisa que possa Atrair o público jovem Alguma coisa que possa Atrair as crianças E quando a gente roda As instituições A gente vai sempre destacando isso Então hoje Esse ano a gente tem Oficinas de artesanato Em que a pessoa vai chegar ali Mas eu não Mas eu não Não tem muito tempo A gente teve a seguinte ideia A pessoa vai chegar lá E vai fazer uma atividade artesanal simples Dez minutinhos ele vai montar Um chaveiro Um bóton Algum material artesanal Pra estimular essa pessoa Tem muitas pessoas que tem interesse Por essa área O almoço O almoço a gente começa a servir A partir de Doze horas Os ingressos estão Vinte reais Eles estão sendo vendidos Antecipadamente Nas instituições espíritas De mesquita E também lá na hora A gente sempre reserva Uma quantidade de ingressos Porque a gente está aqui na rádio Convidando as pessoas Pra almoçar lá com a gente Então a gente sempre reserva Uma quantidade Pra aqueles que vão chegar A única coisa que a gente pede é Cheguem cedo Porque o almoço Ele normalmente é servido ali De meio dia Às treze horas Então se você chegar muito Depois disso Pode ser que Aí não tenha mais ingressos E a gente aposta sempre Em diferentes atrações artísticas Então a gente vai ter uma peça Que é com o título de Flores do Prado Que é com a Célia Marte Que nos últimos anos apresentou Então isso é uma coisa bacana É uma companhia teatral Que ela prepara um espetáculo Especialmente para a Flam É o terceiro ano Que a Célia Marte Faz esse trabalho E aí eles pegam um homenageado Então vão montar um espetáculo A partir Em homenagem Falando do trabalho desse artista Ou desse escritor A gente vai ter no dia também O lançamento do livro do João Prado E a história desse livro É muito bacana Porque Uma vitória Uma conquista Um objetivo Alcançado da Flam Já é o livro A publicação do livro O João estava querendo lançar Esse livro Há um tempo Já tinha reunido Mas aí estava com a dificuldade Financeira E aí Nós lá em Mesquita Graças ao empenho Das instituições E de outros companheiros Todo mundo foi doando E a gente conseguiu Chegar Ao valor necessário Para publicar Mil exemplares Do livro do João Então Nesse momento do lançamento A gente vai ter Declamação de poesia Vai ter o João Declamando E vamos ter lá A sessão de autógrafos As 16 horas A gente vai ter Um encontro dos jovens E aí a gente está Percorrendo as juventudes De Mesquita E dessa vez A gente quer um encontro Com a cara deles E a gente está conversando Com as juventudes O que a gente vai fazer lá Vamos fazer a dinâmica De sensibilização Vamos fazer uma gincana Cultural na praça Vamos cantar música Então o nosso objetivo É reunir os jovens Naquele espaço Se confraternizar Até porque tem muita gente Que não vê Tanto a presença do jovem No movimento espírita E a gente tem conversado Muito isso com eles Olha só Vocês tem que dar a cara lá Mostrar que vocês existem Mostrar para a população Que vocês estão ali Que vocês curtem essa doutrina Que essa doutrina É importante para vocês Então a gente tem que Compartilhar isso com os outros E no encerramento Às 17 horas A gente vai ter o show infantil Virei criança Que são exatamente Com as músicas Que o Daniel Prado compôs A partir dos poemas Do João Prado Só que muito mais Do que um show Vai ser Quase um musical Um espetáculo teatral E que o ator principal Vai ser o nosso querido João Prado Que a gente pegou Laçou ele João Vamos embora Fazer o papel principal Então a gente Está muito animado Para o evento E eu espero Que os ouvintes Também Se sensibilizem Se você mora longe De Mesquita Mas divulga Para os seus colegas Próximos Para alguma pessoa Que tem interesse Mora nas redondezas Ou Mesmo que você More no Rio Se organiza Vai lá Conferir o evento Que graças a Deus A gente Vira e mexe A gente recebe No evento Colegas Companheiros De outras cidades Do movimento espírita E as pessoas Ficam assim Muito empolgadas Caramba Vocês conseguem Fazer um evento Desse tamanho Aqui em Mesquita Até porque tem gente Que nem nunca ouviu Falar da cidade de Mesquita Para quem nunca ouviu Falar Mesquita Era um bairro De Nova Iguaçu Que se emancipou É uma cidade Pequena Mas no qual O movimento espírita Ele tem uma história Muito grande E muita força Nós somos lá 14 instituições Para um município Muito pequenininho E Pessoas que Se envolvem Se empenham Muito em prol Da doutrina Então O nosso objetivo Com esse evento É a gente estar Divulgando O espiritismo Para além dos muros Das nossas instituições De fato Como o professor José Carlos Leal Falou Conseguir levar O espiritismo Para o vulgo Para aquelas pessoas Que Se a gente ficar esperando Eles nunca vão entrar Pela porta Pelo portão Das nossas instituições Nesse Dentro desse propósito A gente faz Por exemplo Panfletagem Na estação De ferroviária De Mesquita E esse ano A gente está com uma Ideia bem bacana Que é a gente Fazer Um Dar um mimo Dar um Um presente A gente vai montar Na saída da estação Uma mesinha Com um chocolate quente Com um doce Com algum chocolatezinho Para a gente Acolher as pessoas Porque Quem anda de trem No Rio de Janeiro Sabe O que é Andar Depois Trabalhar Um dia todo Sair cedo de casa E chegar Depois No final do expediente Sei lá Pegar um trem Descer Você não vê A hora de chegar Em casa É cansativo Então a ideia Que a gente teve É Dar um pouco De carinho Acolher essas pessoas Que estão retornando Do seu local De trabalho Que provavelmente Vão estar cansados A gente dá um sorriso E está ali também Divulgando O evento E além do evento Vai mostrando Que o espiritismo É bem acolhedor Não é isso? Que eles podem ir lá Na casa espírita Ninguém precisa ficar com medo Não precisa ter medo Não é isso? É interessante Essa proposta De acolhimento Que vocês estão apresentando Acho que vale a pena E as pessoas Que estão ouvindo Vão conhecer Pelo menos aqueles Que estão Como ele mesmo Disse ali na área Próximo à mesquita Aqueles de mesquita Que não são espíritas Mas que vale a pena Conhecer O evento Você falou Daniel Sobre o almoço Mas vai ter assim Alguma Sei lá Alguma barraquinha Ou um quiosquizinho Que venda algum lanchinho Porque já que vai ser Várias horas Vai ter alguma coisa assim? A gente tem uma estrutura De almoço E aí divulga o cardápio Porque as vezes A pessoa Pô almoço Mas não sei o que Que vai ter lá Vai ser carne assada E frango assado Daniel Mas eu sou vegetariano Eu sou Eu sou vegano A gente sempre Tem os acompanhamentos E a gente sempre faz Opções de salada Então o pessoal Vai conseguir Se alimentar bem E durante o evento Tanto antes do almoço Como depois A gente sempre está ali Com os salgados Com os doces Bolos Sobremesa Então A gente Tem Para todos os gostos Exatamente E lembrando que Toda renda Olha só Vai ser para auxiliar Lá os vovôs E vovós Que também Lá de Mesquita Não é isso que você falou? De Nova Iguaçu Ah, Nova Iguaçu Do abrigo Lugiscol Então Então olha só É todo um trabalho Que começa com eles E termina com quem vai Porque a gente ali Todo mundo junto Trabalhando junto A gente vai estar Aprendendo Vai estar conhecendo Coisas boas Pessoas também diferentes E ainda vai estar Auxiliando Aqueles irmãozinhos Que estão ali Naquele local Na Lugiscol Que realmente Precisam de um Não só do acolhimento Que é importante Mas também Da parte material Então que a gente Possa Participar Cada um fazendo A sua parte A gente vai fazer Um bom trabalho No dia 1º de junho Então olha O convite Está sendo lançado Ele já passou As informações Do local Já disse como Que vai ser Não tem ingresso Para entrar na praça Olha que legal A praça é aberta Vocês podem entrar A qualquer hora Mas vão poder Participar de várias coisas Inclusive Auxiliando nessa parte Da parte de comprar Os alimentos Porque aí vai ajudar E os livros também Os livros sendo vendidos Também vai reverter Para essa instituição Ou Não Para outro local Ou para quem Enfim Como é que é isso? A gente trabalha normalmente Com livros Sempre com Desconto Com preço Bem Bem acessível É bem acessível Então A renda em si Que a gente tem Com o livro É muito pequena E a gente destina Para a manutenção Do próprio evento Ah legal Mas É É Reforçando o convite Para as pessoas Porque fala assim Feira do livro Espírita Ah mas poxa Eu não estou Sem tempo Para ler Ah eu estou Sem dinheiro Para comprar livro Mas Vá ao evento Como um evento Cultural Daniel Mas vou falar a verdade Eu nem gosto De ler Ok Vá lá assistir Uma peça Vá lá ouvir Música Vá lá conhecer As pessoas Hoje em dia A gente A experiência Que a gente Da coordenação Tem Com a Com a Flam É muito curiosa Porque a gente Chegou a conclusão Do seguinte A gente faz Um esforço enorme Para montar Uma Programação Que seja Atrativa Que a gente Acredita assim Poxa Isso as pessoas Vão gostar Mas Muitas pessoas Em mesquita Hoje Vão para Flam Pela Flam Porque lá Ele vai encontrar O companheiro dele Numa outra Instituição Espírita E é muito curioso A gente ver lá O movimento Às vezes a gente Observa Que a gente Fica assim Olha vai começar Agora um Bate papo Olha vai começar E as pessoas Querem se abraçar As pessoas Querem apapear Porque não se Vem na rotina Que a gente Tem hoje em dia Então são Vários companheiros Irmãos De doutrina Que se gostam E que aproveitam Aquele espaço Ali Para poder Se confraternizar Bater papo Botar conversa Em dia Dar sorriso Abraço Então o evento Ele vai muito Além Do livro O nosso foco É o livro Sim É o livro A gente quer Divulgar a doutrina Mas a vibração Que a gente faz Ali É fantástica E então De todo modo Vá curtir o evento Vá curtir o evento Vá doar energia Ainda mais nesse momento Imagina o que é Para a espiritualidade Ela ter ali Num Num sábado Uma usina De energia Positiva Para ela distribuir Para todas as pessoas Daquela cidade Daquela localidade Ali É com certeza E ainda tem mais Mesmo como o Daniel Falou Ah eu não gosto de ler Não tenho paciência Para ler Mas alguém tem Então você vai lá Quem sabe Compre um livro E dá de presente Olha só Porque alguém Vai gostar de ler É eu posso não gostar Mas você gosta Com certeza É verdade Olha aproveita E livro é sempre bom Chega aniversário A gente dá de presente Um livro Guarda Vem outras festas E outras pessoas Gostam de ler E quando lerem O livro do João Com certeza Vão gostar Porque Olhando para ele Quando ele estiver Apresentando Quando ele estiver Recitando Com certeza Quando você abrir O livro Você traz Na sua lembrança O João Falando Né Nós tivemos o João Aqui no nosso programa E a gente Não esquece Principalmente Aquele poema Do trem O poema Da roda gigante Não é São poemas Que ficam Muito marcados Então eu não gosto De ler Mas quando eu vejo Aquele poema No livro Eu me lembro Dele falando Então fica Muito interessante Vá lá e compre o livro Porque o poema É muito bom Então só para lembrar Diz então O dia O local E o horário Rapidinho Porque está no final Do programa Dia 1º de junho Sábado Na Praça da Telemar Em Mesquita E para quem quiser Já conhecer Um pouco do João Prado Tem um blog Do João Prado Na internet Joga lá no Google Blog B-L-O-G João Prado E aí você vai Achar lá na busca E lá você já pode Conferir e conhecer Mais sobre o trabalho Do João E começa a que horas? Começa às 10 horas Da manhã E vai até? Até às 18 horas Ótimo Então é isso aí gente Então vamos para as nossas Despedidas E agradecendo muito A tua presença aqui Tá Daniel? Eu agradeço mais uma vez A acolhida aqui na rádio É sempre um prazer E convido a todos A conhecer o evento Divulgar o evento A gente tem Tá lá no Facebook Então Abrace essa causa Da divulgação Do livro espírito E do espiritismo Professor? Eu fico por aqui Desejando sucesso Felicidades É o projeto de vocês É muito bom Muito interessante E compareçam por favor Vale a pena Este programa vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4 horas da tarde E reprisado Às quintas-feiras À meia-noite E aos domingos Às 23 horas Nosso programa É gravado Mas as suas observações Podem ser enviadas Para o e-mail Uma bandeira para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br E também Nos assistir pelo site www.radioridejaneiro.am.br E assim Assistir a todos os programas Da emissora da fraternidade Acrescenta Irmão José Quem não se fixa Em determinada atividade Não logra Em parte alguma O êxito que almeja A inconstância É um desperdício De energia E conclui Irmão José A perseverança É capaz De transformar A atividade considerada De menor importância Em tarefa Indispensável Toda tarefa No bem É importante Aperfeiçoando O que faz O homem Se aperfeiçoa Através Do que fazes Influencias Os que vivem A tua volta Assim sendo Junte-se a nós E desfraude Conosco Uma bandeira Para o futuro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Uma bandeira Para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Legenda Adriana Zanotto Tchau.